Olá, meu povo querido, como que vocês estão por aí? Como que está aí na sua casa os preparativos do Natal, do Ano Novo? E claro que hoje a receita é uma receita clássica, típica de Natal, de fim de ano, de Ano Novo. Eu vou fazer a famosa rabanada. Mas essa não é qualquer rabanada não, tá? É uma rabanada que não é frita, porque senão aquela frita fica meio encharcada, né? Eu acho que ela encharca fácil o pão. E aquela também assada, ela fica mais seca. E essa não, ela fica espetacular. Ela não vai ficar encharcada, mas não vai ficar seca. E é fácil. Vem comigo para a receita. E eu já vou começar a receita aqui. E antes quero te pedir, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aí, porque a maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não são inscritas. E aí quando eu lanço um vídeo novo, não recebe. E outra, deixa um joinha aí para abrir, tá? Agora nós vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui, ó, uma tigela e eu vou colocar nela três ovos inteiros e eu vou bater esses ovos bem batidinhos aqui antes de adicionar os outros ingredientes. Gente, vocês vão ver que fácil que é de fazer. E ela fica extremamente saborosa, porque é uma rabanada de leite condensado. Imagina, você tem condição de não ficar bom. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha aqui. E vou mexer mais um pouquinho. Agora, o famoso leite condensado. Nós vamos colocar aqui, ó, uma caixinha ou uma latinha de leite condensado de 395 gramas. Deixa eu puxar bem aqui com a espátula. E eu vou te ensinar a fazer dois sabores, tá? Dessa rabanada. Você vai poder fazer de duas formas. E aí no final do vídeo, né, na hora que eu for fazer o encerramento aqui da receita, eu te ensino os dois sabores. E aí nós vamos dar mais uma mexidinha aqui até esse leite condensado misturar bastante com o ovo e com a essência de baunilha. E aí, gente, ó, já tá quase misturadinho, ó. Nós vamos colocar aqui agora 300 ml de leite. E vamos mexer de novo, ó. Vamos acrescentar o leite aqui. 300 ml, tá? E vamos misturar. Conta aí pra mim, qual a cidade que você está assistindo abrir aqui no canal hoje? Você vai passar o Natal aí em casa, na casa de alguém? Porque, ó, essa receita aqui é espetacular, viu? Você pode fazer pra você levar nas peças chinas de ano aí, que do final do ano, que vai ser sucesso. Ó, gente, tá bem misturadinho. Eu vou reservar ele aqui do ladinho, pra eu mostrar aqui agora pra vocês o pão. O pão, eu vou tirar até do saquinho aqui, ó. É aquele pãozinho velhinho, que a gente não sabe o que fazer com ele, porque ele tá durinho. Pãozinho assim que você compra dois dias, sabe? É um dia, dois dias. Não é aquele de fazer farinha, que já tá duro, que você joga assim e faz pum, não é esse não. E aí, nós vamos cortar. Eu vou cortar aqui, ó, com mais ou menos dois dedinhos, tá? Os pães já estão todos cortadinhos. E agora, nós vamos pegar as fatias de pães e vamos molhar, né, nessa mistura. E aí, gente, vocês fazem assim, ó. Vira aqui do outro lado, ó. Uma chuchadinha aqui. Vamos deixar escorrer e não vamos deixar ele absorver mais líquido, pra não encharcar, porque a nossa intenção não é encharcar. Então, ó, escorridinho, coloquei uma fatia ali no prato. Agora, vamos outra. A gente coloca aqui, vira do outro lado, dá uma chuchadinha aqui, ó. Deixa escorrer. E assim você vai fazer com todas as fatias. Eu já passei todas as fatias no líquido, ó, tá tudo aqui. Gente, rende demais, tá? Aquela quantidade que eu fiz do líquido, né, de leite condensado, pra poder passar as rabanadas, vai render pra mais ou menos de 10 a 11 pães. Ou seja, rende rabanada pra bebel. Agora, vamos lá pra próxima etapa da rabanada. Agora, gente, nessa frigideira aqui, ó, eu vou colocar manteiga, tá? Pra untar bem ela, ó, vou colocar uns 3 tanto assim de manteiga, ó. Tá vendo? Mais ou menos umas 3 colheradas de sobremesa de manteiga. Manteiga não vai encharcar, tá? A sua rabanada. E manteiga é saudável, não vai te fazer mal também. Então, agora vamos deixar essa manteiga aqui derreter, ó. E eu vou pegar e vou começar agora, deixa eu colocar aqui a minha espátula, peraí. Ó, vamos colocar agora com cuidado aqui, ó, as nossas fatias. Por isso que eu falei que essa rabanada é deliciosa. Você tem que ver o cheiro que tá aqui com esse líquido que eu passei elas. Delicioso. E aí, ó, você vai colocar todas aqui. E vamos deixar ela grelhar de um ladinho primeiro. Dourou de um ladinho e agora você vem virando assim, ó. Pra ela dourar, né, do outro ladinho também, ó. Olha que linda, gente. Não fica encharcada e nem seca. Ela fica maravilhosa. Já tirei, gente, a primeira leva de rabanada. E agora, pra fazer as outras, você acrescenta a manteiga novamente antes de colocar, tá? As rabanadas. As nossas rabanadas já estão todas assim, ó, grelhadinhas. Umas fica mais, outras fica menos, mas é assim mesmo. E agora, gente, eu vou fazer primeiro o sabor que é o mais tradicional, né? Que é açúcar com canela. Se você não gostar de canela, você passa só no açúcar. E aqui eu misturei na proporção que eu gosto, açúcar e canela. E tem gente que gosta de mais canela, tem gente que não gosta de canela e tem gente que gosta de muita canela. Então, assim, mistura aí na proporção que mais te agradar. É açúcar refinado. E agora, ó, nós vamos passar as nossas rabanadas aqui assim, ó. Bem direitinha, ela todinha, uma a uma. E eu já venho ensinar também o segundo sabor. Já passei algumas aqui no açúcar e canela, ó. E agora, eu vou passar algumas no leitininho. Vocês imaginam a delícia que isso vai ficar. E ali no leitininho, gente, vocês passam assim, ó. E dão uma batidinha assim, ó, tá vendo? Ou passa numa peneirinha e sacode pra não ficar excesso, ó. E aqui, essas rabanadas perfeitas de Natal, de Ano Novo. Um prato clássico, tradicional e que não fica seco igual a assada e não fica encharcado igual a frita. Fica perfeito, gente. Delicioso, divino. Precisei até me recompor, porque senão eu não paro de comer estranho não, porque é bom demais, gente. Essa rabanada feita com leite condensado, nesses dois sabores, pensa numa delícia. Já compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp. Eu tenho certeza que o povo vai amar, porque agora é época de rabanada, né? Todo mundo vai na padaria, compra aqueles trens encharcados caros e aqui você vai fazer essa receita econômica. E rende muito, rende horrores. Rendeu tudo isso daqui e mais uma travessa que tá ali do lado, que eu já tirei pro povo daqui de casa e comendo. Por causa do cheiro, ninguém conseguiu ficar sem comer. Vê todo mundo aqui, pediu um pedacinho. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e feliz Natal pra todo mundo, com muita saúde, porque o resto a gente corre atrás. Sinta aí meu beijo, meu abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.